Olá, Caico Aenses. Nosso mandato entrou na última sessão com uma moção de parabéns aos garis em alusão ao Dia do Gari. Nós temos uma lei nacional que fala sobre a importância deste profissional e aqui no município também nós temos uma lei municipal que endossa essa lei nacional e fala muito da importância deste profissional para a nossa cidade. Então, nosso mandato entrou com essa moção de parabéns, foi votada na sessão seguinte e hoje nós entregamos aos garis essa moção de parabéns em respeito e principalmente em valorização do trabalho de cada um. Nós sabemos que muitas demandas são colocadas na parte da infraestrutura e muitas dessas demandas são os garis que têm que dar vazão. Nesse sentido, nós iniciamos já as discussões para equalizar a questão da insalubridade para que a lei municipal dê aos garis a insalubridade que compete a sua função e também nós já demos início às conversações para tentar, ao mais breve possível, trazer o lote de vacina que vai vacinar os garis para que esses profissionais estejam protegidos e valorizados salarialmente. Então, mais uma vez, nosso mandato está à disposição e quem tiver alguma sugestão, crítica ou quem tiver alguma ideia que a gente possa pautar aqui na casa é só mandar a sugestão para o nosso gabinete virtual que nós estaremos de prontidão para atender a qualquer cidadão. Obrigado. Obrigado. Obrigado.